Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality, e Cauê é o terceiro eliminado de A Fazenda. Ele obteve apenas 6,79% dos votos na roça contra Sasha e Isaac. É, gente, 6,79%. E aí, ele teve seu voto para ficar ou não? Vocês queriam que o Cauê continuasse no game? Gente, Cauê enfrentou a roça aí junto com o Sasha e com o Isaac. A casa toda estava confiante de que Sasha ia ser eliminado, mas ele mais uma vez não foi e voltou da sua segunda roça. O primeiro a ser salvo da roça foi o Isaac e aí ficou entre Cauê e o Sasha. Com isso, Sasha voltou e Cauê saiu. Ele está fora da disputa, fora do game, foi o eliminado. Ele pediu, né, gente, para ir para a roça. Ele estava confiante que ia votar como fazendeiro e que se ele fosse enfrentar o Sasha também, que o Sasha iria sair. Ele estava com tanta certeza que isso ia acontecer, que não aconteceu. Sabemos disso, né, que quem se coloca na roça, o público tira e aconteceu. Vocês gostaram ou não? Comenta aqui até o próximo vídeo. Tudim Reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.